Eu acreditei num sonho, acreditei que eu poderia chegar no topo e a partir disso eu criei toda essa realidade que hoje eu estou vivendo, que é o sonho do UFC. Hoje eu estou no maior evento do mundo. Eu sempre sou muito confiante em tudo, até mesmo porque eu treino na maior equipe de jiu-jitsu, que eu posso falar até que é a maior do mundo, a equipe de jiu-jitsu, a Grécia e Barro, BH, que o mestre Drapolino aqui é o líder. Então eu estou sempre preparada para minhas lutas, seja com quem for e seja onde for a luta, em pé ou no chão. Então eu estou sempre preparada para minhas lutas, seja com quem for e seja onde for a luta, em pé ou no chão. Eu desejo que o meu adversário, todas as minhas adversárias, elas estejam sempre bem treinadas, estejam sempre bem preparadas. porque eu estou muito pronta e eu estou pronta para pegar o cinturão. Então quem vier, eu vou dar de tudo para poder passar por cima, com todo respeito, mas vou passar por cima para poder ir em busca do meu sonho, que é o cinturão do UFC. Qualquer sonho que você tenha na vida, seja qual for, você tem que acreditar e mais do que acreditar e pensar, você tem que sentir aquilo, que com certeza você chega lá.